e você afinal tem opção de sensação de resolução tem sim só ir na resolução 4 por 3 e se realmente não tiver só você criar resolução pãozinho como eu crio resolução YouTube como criar resolução Olha aí que legal bacana e bonito não é um a zero aqui velho cara porque que o bairro tá com o nome e ele tá contra tudo não porque eu botei tela preto para iniciar cara ele é um imbecil idiota cara ele tava aqui no teste com a gente ele fica quieto tá ligado ele entra essa ficar quieto nós inicia ele inicia junto aí ele cai contra aí fica dando a vida no bagulho aí a gente xinga ele ele fica ele fica sentido ele fica sentindo fica emocionado ai vocês só me xingam ai ai eu sou feminista não sei o que aí nós chamamos a borde vão jogar com nós aí tá bom tá bom aí ele joga uma eu tenho que sair aqui eu tenho que sair aqui mas quando é para jogar contra o cara ficou dia todo cara é isso que eu não entendo velho eu vou matar já já eu matei um bom esqueta casa o cara foi roxão base nossa entendi nada tá bom então tava casa B velho procurando ele mas o cara deu a calma ele tá aí no base nossa mas tem um cara base nossa marca no fundo B eu não tô entendendo o cara o cara é o Gasparzinho velho e o maluco tá mostrando como tá indo arranque com esses cheiro a pica de elefante tá legal tá legal vai né E aí eu vou comprar um kit upgrade para o meu PC deu pau e 5 45 70 8 de de RAM sem placa de vídeo roda mais sem FPS roda até 200 mano se você ativar todos os núcleos dele posso eu matei 11 mané 11 bit como é que você janta uma da tarde que tem curto mas aí não seria no caso segunda refeição do dia mas esse ó o cara vai lá almoçou meio dia então aí ele jantou uma hora aí e duas horas ele comeu a mesma refeição que ele fez as últimas duas vezes seria o que aquele pratinho da madrugada mano mano vai pô 11 bit mano é uma coisa boa procurando o zp mais barato que a z8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber como é o cupom acesse a descrição só que tá calmo pelo CF né sei que a testa não é que me deram se tivesse queria eu que tivesse pedro queria eu salve game aí mano você prefere o pau de lado ou melado é de lado é quando ele tá confortável melado é quando a a morena só te ilude não faz nada eu mereço 10 é um só por só por esse só por esse poema que eu acabei de soltar né E aí E aí porra aí se você tiver interesse só me chamar no Instagram caralho eu não puxei Barret é uma merda que eu acabei de fazer gente é bom que eu já matei um tá bom porra dois três menos oiteta do mar porra filha você manda mensagem então por rede social e ela não te responde ela demora para responder se ela tiver demorando para responder você tem que mostrar que você tipo tem que ser um cara interessante para que ela queira te responder rápido não tem de rei e para só ficar lá velho impressionante cara impressionante o nível de molice esse povo tem velho para tá todos os anos casa freando 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 vir ao lado ele vai dar a cara ele vai ruxar ele vai dar o cu ele vai fazer tudo aí de velho aí fica lá só forma no que eu tá 11 para 3 na na cabeça dele caralho eu jogo muito melhor eu jogo muito eu tô de cheitec dentro da base menor só parado menor eu jogo muito eu jogo a mãe meu nome é rc coxete coxete stone eu sou do clã react hoje eu jogo a mãe eu tô dentro da base gente vai tomar no cu chamei eu chamei aqui velho chamei aqui eu vou usar meu nome é o cara é muito bom eu tô querendo filha da água eu não sei como te explicar de verdade eu não consigo te explicar de verdade mano muito difícil esse cara o pai de boia mas pai de boia na nas escritas e não tão nem ligado e a costa aí cara tá tirando na roupa e na moral velho avião na moral velho esse time aqui tá forçando para perder rapaziada o cara lá vai matar 20 lá porra e agora eu tirei 54 tudo vivo viado é só fechar a mira jogar bonitinho aí colar boneco e aí e aí e aí e aí Um frente Embalador 60 Um frente aqui Passou o nome Passou o nome Passou o nome Passou o nome Passou 6